Vem, vamos lá! Toque o apito, toque o cubo e o baixo Sacode bem seu bandeiro Bata os pratos com energia Vamos lá, vamos lá, comemorar Batendo palmas, toque a trompeta E agora as nossas senhoras Com a flauta e o bolo Vou cantar, vou dançar, vou demorar Oh, oh, vamos lá Pra nossa festa começar Oh, oh, posso escutar O nosso som arrebentar Oh, oh, vamos lá Começar a festa Vamos todos juntos Vem que a festa vai começar Deixa os pés, fica de forte Todos juntos a gritar O nosso forte é comemorar Vamos lá, vamos lá Pra festejar Oh, oh, vamos lá Pra nossa festa começar Oh, 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 posso escutar O nosso som arrebentar Oh, 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 vamos lá Começar a festa Vamos todos juntos Vem que a festa vai começar Todo dia Dançando com a cabeça Os pés sem parar Uh, oh, oh, se você for também Vai ser muito legal A festa vai se arrebentar Oh, 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 vamos lá Pra nossa festa começar Oh, 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 posso escutar O nosso som arrebentar Oh, 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 vamos lá Começar a festa Vamos todos juntos Vem que a festa vai começar Oh, 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 começou a festa Oh, 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 vem atravessa já